Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o conteúdo que oferecemos a professores e alunos e explicar o que o torna especial. Você pode ver todos os cursos disponíveis da Khan Academy clicando no menu suspenso, que fica no canto superior esquerdo do site. Temos cursos completos, com conteúdo teórico e prático, organizados por assunto, que partem da etapa final da educação infantil, passam pelo ensino médio e chegam ao nível universitário. Nossos cursos de matemática, ciências e língua portuguesa dos anos iniciais e finais do ensino fundamental estão organizados de acordo com os anos escolares no Brasil e são totalmente alinhados à BNCC. Falaremos sobre isso em alguns instantes. Temos também diversos conteúdos nas áreas de economia e finanças, ciências humanas, ciências e engenharia, e computação. A Khan Academy está sempre trabalhando para adicionar novos conteúdos. Vamos ver a estrutura dos cursos? Clique em qualquer uma de suas turmas da Khan Academy. No menu à esquerda, clique em Recomendações e depois em Recomendar, para ver uma lista com a sequência didática do curso selecionado. A maioria dos cursos é dividida em unidades e em cada unidade há várias lições. As lições incluem recursos teóricos e práticos, como vídeos, artigos e exercícios. Na frente de cada atividade aparece o código da BNCC, referente às habilidades trabalhadas naquele objeto de aprendizagem. Se passarmos o cursor sobre o código, podemos conferir a descrição da habilidade como consta na BNCC. Em muitos cursos, as unidades terminam com um teste que verifica o nível de compreensão de todas as lições ali contidas, ou seja, que avalia quanto o seu aluno realmente aprendeu com as atividades. Encontrar o conteúdo de que você precisa na Khan Academy é muito simples. Utilize a barra de pesquisa para buscar cursos, habilidades e assuntos, como por exemplo, frações. Na sequência, ainda é possível explorar os resultados pelas categorias de vídeos, artigos, exercícios ou programas. Vale ressaltar que, se você quer trabalhar uma habilidade específica da BNCC, também pode usar o código da habilidade para encontrar o conteúdo. Usamos imagens e gráficos interativos para ensinar os alunos a ler e interpretar dados com diversos tipos de perguntas. Explore o nosso conteúdo para conhecer a variedade de atividades práticas que disponibilizamos. Nossa plataforma oferece correção instantânea das atividades. Depois de responder a uma pergunta, o aluno sabe se a respondeu corretamente ou não. Os alunos que não conseguem avançar em determinado problema podem receber ajuda, como vídeos e artigos relacionados, dicas com estratégias de resolução e justificativas que explicam por que uma resposta específica é correta ou incorreta. Em resumo, o conteúdo da plataforma é fácil de usar e estimula a capacidade de raciocínio dos alunos, deixando claro que eles podem aprender qualquer coisa. Queremos que os alunos sintam que estão recebendo instruções de acordo com as suas necessidades individuais. Para mais informações sobre o alinhamento da plataforma com a BNCC, acesse a Khan Academy para educadores e visite a sessão sobre Base Nacional Comum Curricular. Até mais!